Hoje você vai passar seu aniversário com a gente, que honra! A gente vai passar seu aniversário com a gente, que você vai passar seu aniversário com a gente. A gente vai passar seu aniversário com a gente, que você vai passar seu aniversário com a gente, que você vai passar seu aniversário com a gente.